oi gente oi gente estamos aqui agora no centro da praia de porto de galinhas eu digo na rua principal aqui uma das ruas um dos acessos principais aqui de porto de galinhas você que não conhece porto de galinhas né e você tiver de vir você exatamente vai passar por uma das ruas principais que é essa aqui onde eu estou focalizando pra você certo pra porto de galinhas local muito aconchegante muito bonito e será um prazer pra nós ter a vossa visita amém ter a vossa visita aqui nessa região corredor principal um dos corredores principais que dá acesso a essa praia porto de galinhas aqui você vê muitos restaurantes muitas lojas apesar que fechado ainda porque está cedo claro mas não deixa de ser uma boa visão né você vendo como é que está as coisas aqui tudo fechado tudo calmo os garis já vai na rua e tal antes de começar o movimento esse aí bom dia irmão pois é então estamos aqui no centro de porto de galinhas bacana mesmo em outra ocasião eu virei fazer uma gravação a pleno vapor né pleno movimento né agora está no silêncio no momento no silêncio só no cibilar do vento mas é isso aí caminhando no centro de porto de galinhas rua da esperança rua da esperança restaurantes, lojas, boticários, pousadas e assim vai você está vendo a visão panorâmica aqui da praia porto de galinhas só que a rua do corredor principal que dá acesso a essa bonita praia eu resolvi fazer esse vídeo só focalizando aqui essa rua principal né lá diante está a caixa econômica você está vendo assim né caixa econômica essa aqui é uma rua que dá acesso onde outrora funcionava o banco do brasil que não mais existe aqui no momento mas tem terminais também além da caixa econômica tem também terminais da caixa e tipo do bancos 24 horas tem alguns alguns terminais eu diria mas é isso é isso pessoal aqui está bem focalizada nessa área central porto de galinhas até o próximo vídeo até o próximo tá e aí e aí Tchau, tchau.